Estamos aqui no Quênios das Araucárias Esse aqui é o nosso amigo Alceu Fazendo atividade de extrativismo do pinhão Subindo no pinheiro aí Com uma técnica especial aqui do pessoal de Urubici, Santa Catarina Alceu, tem pinha aí, Alceu? Tem, tem pinha pra nós e pra Deus, que Deus manda Show de bola Beleza O que você usa aí, Alceu, pra subir aí? É uma espora, né? Chamada espora, né? Espora galo, né? Uma trava, né? Tipo uma trava, né? Amarrado na perna, né? Sobe lá e pega pinha Sobe lá e pega pinha, né? Sobe lá e tira, vem a pinha, né? Que tá a bola, a bolota, que alguém chama bolota Aham Ou você é igual sinuca Sim Ou você põe com um gancho que vai na ponta, né? Um gancho de ferro, né? Você pega nela e puxa e ela fecha Fechou, Alceu Sempre madura, né? Esse é Alceu Criado aqui nas montanhas de Urubici, na Serra Cadarinense Aqui é a cultura do pinhão Ainda tem pinhão, Alceu? Muito aqui ainda? Não, esse ano, graças a Deus, deu bastante, mas Mas agora tá no final Agora tá no final Mais uns 4, 5 pinheiros pra tirar, que é do tarde Do tarde É, os cajuvá Os cajuvá Eu tentei aqui, mas é o pinheiro muito alto de copa É muito perigoso Então esse ano a gente não tá tirando Show Aqui é a montanha de Urubici Quenas das Araucárias Nós estamos acampados aqui Mostrei o Alceu aqui subindo no pinheiro Tirando as pinhas Aqui nós estamos acampados Nossos amigos, Aline, Robson O irmão do Alceu tá ali Essa fogueira tá começando fogo Churrasquinho aqui, Robson O que que tá servindo aí, Robson? Agora de entrada, linguiçinha e pão de alho Pão de alho, show de bola Ah, deixa eu mostrar as pinhas aqui Qual o seu nos deu de presente aqui, ó Deixa eu vir de lá com elas Olha, olha, olha Tá aqui, ó Isso é riqueza Primeiro que nós falamos, maduro, né? Então eles estão pintados, pode ver, né? Tem que ter cor, né? Riqueza do pinhão da Serra Catarinense Assim quando tá pintado aqui Porque o sol bate mais aqui, ó Então ele bate aqui seis, oito horas E quando se põe ele bate duas Uma hora, duas horas aqui Quando não chove a tarde Olha o tamanho do guri Olha o tamanho do guri Ele é maduro Como é que é aí, Alceu? Não, quando o sol nasce Ele bate dez, oito Seis, a dez horas aqui Quando se põe Às vezes é duas, três horas aqui, né? Desse lado Por isso que se torna um lado Parece que tá mais maduro Porque geralmente quando não é maduro Do outro lado Pega mais sol Quando pega mais sol Mais amadurece Muito bom Isso é a cultura do pinhão Uma riqueza O pinhão é uma semente Muito rica em proteínas Muito cultivada aqui na região E preservada aqui na Serra Catarinense Então a gente quer carboidrato Carboidrato também É Mas é uma semente É uma semente É uma semente E lá E não vai A aline toda protegida Tá muito frio aqui Mas o sol tá aparecendo A Márcia Esperamos o churrasquinho Esperamos o churrasquinho O campamento tá pronto Pra noite Valeu, Alceu Manda um abraço Pra turma do YouTube Ah tá Um abraço pra vocês aí Obrigado pela atenção E é mais um Que trabalha E batalha Para levar alimento Na capacidade Isso aí Valeu